Bem-vindos ao nosso canal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Jesus com a Nicole Montosa Que é uma pessoa que também foi Jesus que colocou na minha vida, gente, porque assim, você conhece uma pessoa que conhece outra pessoa E a gente tomou um café, né? Um tempo, a gente teve um tempo super legal e a gente se conheceu E agora vocês vão conhecer um pouquinho dela aqui, né? Olha, eu falei um monte de conhecer, mas até eu vou começar... Não! O Carlos fica louco comigo! Tá, então vamos lá! Ni, se apresenta um pouquinho pra gente Bom, meu nome é Nicole, tenho 28 anos, sou advogada, mas agora eu tô na minha segunda graduação Tô tendo psicologia, se tudo der certo, informe esse ano, não sei como é que vai estar aí E Ni, conta pra gente como que foi as suas primeiras experiências com Deus Bom, eu nasci numa família muito tradicional, cristã, já venho na quarta geração, quarta ou quinta geração Então, é muito bom, né? Coisa crescer na igreja, ter oportunidade de passar todo domingo na escola dominical, conhecer a Bíblia muito bem Então, assim, pra mim foi sempre muito normal, sempre tive essa experiência, minha família toda é evangélica Eu considero isso como um privilégio E... mas desde criança eu tenho várias experiências, na verdade, tive várias Eu já tive uma questão nos meus olhos, que quando eu era pequenininha eu tive ambliopia refracional E eu cheguei a perder 70% da visão de um olho Nossa! E em um dos eventos que teve aqui em Londrina, eu não me recordo qual, minha mãe sabe bem Eu fui curada, assim, foi uma coisa... e voltou, e hoje eu vou curada, assim, né? Meu olho começou a voltar e a partir desse evento, o grau que normalmente vai aumentando, meu grau foi diminuindo Olha! Então, e até hoje, eu já tenho 28 anos, até hoje, todo ano que eu vou, meu grau vem diminuindo Nossa, gente! Foi uma coisa, assim, acho que foi um milagre maior Isso desde pequena, né? Foi pequenininha, é isso? Desde pequena, eu devia ter uns... 9, 10 anos, quando aconteceu Nossa! E eu ia usar tão pão, então, assim, foi um milagre mesmo Que legal, né? Eu ainda o foco, ainda mais, assim, foi uma... era pra eu não conseguir nem dirigir As pessoas falavam que eu não ia dirigir quando eu estivesse 18 anos, porque eu não teria visão pra isso Que legal, gente! E assim, foi uma das primeiras que eu acho que foram as mais impactantes, tanto pra mim quanto pra minha família, né? Minha mãe, ela chora, quando ela... minha mãe disse, quando eu fiz 18 anos, tirei a carteira O dia que eu falei, mãe, ela tava muito apreensiva quando eu fui fazer o teste A hora que eu saí, falei, mãe, é... eu passei normal Porque eu não sabia que eu tinha essa possibilidade, não Dela, falou assim, filha, quando você era criança, todos os meus passos não iam poder dirigir Ai, gente, que lindo! E aí, eu fui nesse... foi nesse evento, que eu até preciso lembrar quem que é E, Li, você tem alguma situação, assim, engraçada? Eu vi que você contou um testemunho muito legal no seu Instagram, né? E conta pra gente esse, porque é muito legal, gente! É, isso é outra experiência também, que eu falo que foi Deus e Deus não tem como Eu tava no Vietnã, eu fiz uma viagem com as quatro amigas, mas nesse dia específico elas quiseram ficar dormindo no hotel que a gente tava Só que eu quando viajo, eu sou muito agitada, eu não quero dormir em nenhum momento, eu quero fazer tudo Eu quero explorar a cidade, eu quero... então eu falei, não, vocês querem ficar dormindo, não tem problema Mas são três, quatro da tarde, eu não vou ficar, eu vou passear A gente tava com a bicicleta e tinha uma praia muito próxima ao hotel que a gente tava Era, assim, uns dez, cinco minutinhos Falei, ah, vou, né? Tava sem celular, sem... mas quando eu fui, a gente falou assim, não, vamos comprar chip Porque a gente quer fazer uma imersão, vamos ficar lá sem contato com o mundo pra gente conhecer a cultura Não faço isso Vocês podem ter internet sim, porque... enfim, fui, eu achei assim, vou conseguir achar, né? Aí fui, achei a praia, daí na hora de voltar tava escurecendo, eu falei, ah, vou voltar Não achei o caminho de volta, não achei, não tinha internet pra ver Que hora que eu vivia, eu tava totalmente perdida, eu fui andando, 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 andando Eu tava caindo uma estrada, não... comecei a olhar aquelas placas, tudo escrito em vietnamita Que até a alfabeto é diferente E eu falei, onde eu vou parar? Não tinha, não tinha nada Tinha construção e construção, não tinha pessoa, só tinha carro Eu falei, Deus, Deus, tô aqui, o que eu faço? Eu parei a bicicleta E agora não tem como eu voltar, porque eu não sei pra onde eu vou voltar Minha perna é doente, não tem como eu ir, me ajuda aqui E fui andando devagarzinho, olhando pros lados, olhando assim, né? Se tinha alguma coisa que era uma estrada mesmo Aí eu vi uma casa, no fundo uma luz, assim, aí a hora que eu parei, olhei, tinha uns 5 computadores Eu falei, ah, deve ser uma lan house, não sei, não era como assim Falei, ah, tem uma lan house, tem gente jogando jogos Tem gente jogando jogo, deve saber falar inglês Não sei se tá certo esse raciocínio, mas foi na hora que eu consegui pensar Falei, vou pedir ajuda aqui Aí fiquei lá, gritando, pedi ajuda Aí saiu uma senhorinha, dessa manhã aqui, olhando pra mim E eu, né, ah, eu vim aqui e falo inglês Aí ela ficou olhando pra mim e deu um continente Foi uns 3 minutos, assim, entre ela tentar Ela não conseguiu entender o que tava acontecendo, eu também não, né? Eu com a bicicleta, aí ela falou assim, peraí Aí ela entrou na casa e veio, e chamou alguém E veio um menino, um adolescente E eu, ah, oi, você fala inglês? Aí ele, ah, eu falo Eu falei, ah, grava a Deus, eu fiquei comentei Então eu tô perdida, não sei o que Aí ele começou a olhar pra mim, eu falei, você tá entendendo o que eu tô falando? E aí ele fez, que não Aí ele, calma aí, me chamou pra entrar na casa Nessa hora, eu falei, meu Deus Aí eu entrei na casa Daí ele colocou no Google Tradutor Daí ele colocava vietnamita pro inglês Inglês pro vietnamita, daí eu comentei Aí você viu, ah, eu tô perdida, eu tava andando de bicicleta Deixa eu falar, né? Falei, Deus, me ajuda aqui, eu vou falar que eu tô perdida, eu tenho que fazer Então eu tava num lugar tal, não sei o que A hora que eles viram qual que era o meu endereço Aonde eu tava, a família inteira começou a rir Aí era uma família, era Acho que era mãe, com os filhos Todo mundo começou a olhar pra mim e rir Tipo, como é que você veio parar aqui? E aí eu, ah, então, né? Aí eles foram tentar me explicar como é que voltava Daí, nossa, eu tô cansada Falei, Deus, como é que eu vou voltar? Eu não conseguia acertar o caminho também, né? O tempo inteiro, Deus, me ajuda, me ajuda Daí o menino pegou e chopeia Eu nem falei que eu tava cansada Não vai falar isso, né? Aí ele falou, não, eu levo você então Aí ele foi de moto lá, é muito normal isso De moto empurrando na bicicleta até o hotel Aí a hora que eu cheguei no hotel, eu falei, não acredito que eu cheguei aqui Então foi uma coisa assim E vou até colocar o vídeo, gente, que ela gravou Ela voltando com ele Gente, vou ter que contar essa história Eu me perdi aqui no Vietnã Tem um vietnamita me ajudando Tá demais isso aqui Tá me empurrando na bike E aí o mais legal de tudo ainda É que essa família ficou tão impactada Eles nunca tinham visto um estrangeiro na vida Então quando eu cheguei lá Um menino do Brasil Eles ficaram muito impactados E o menino depois de escola Aí eu tenho contato com ele até hoje, né? No Facebook Então ele disse que depois de ter vontade de estudar inglês E vontade de viajar E assim, comecei a fazer faculdade Hoje ele se formou, tá pra se formar Moro em outra cidade E ele falou que foi uma coisa E ele me chamou de irmã mais velha Ai, que legal Big sister, uma coisinha Como é que você tá, vir e mexe Ele me manda mais ou menos Explicando como é que tá a vida dele O que ele tá fazendo Então assim, acabou sendo Deus Hoje na minha vida E acredito que também tenha sido pra ele, né? Aham, com certeza Mudou toda a sua família Com certeza Ioni, conta pra gente Você é irmã da Cassiane Que é casada com o André Valadão, gente E conta pra gente Como que é viver numa família que tem uma certa exposição Eu acho que não só a sua irmã e o seu cunhado, né? Mas vocês também acabam tendo que lidar com isso em alguns momentos Como que é isso? Ai, comigo, graças a Deus Nunca tive nada Às vezes algumas pessoas vêm falar Mas eu tinha Até pouco tempo atrás Na minha conta Sempre fui me privada Eu sempre pedia pra me mostrar muito justamente Por não saber nem como lidar com a exposição Mas depois do mês que eu passei a me expor mais Passei a me aparecer um pouco mais Graças a Deus é muito pouco que vem de Comentários com índios Comentários com índios É muito pouco Mas sempre tem, né? Sempre tem quem fala Eu acho que A minha irmã e o André acabam sofrendo um pouco mais Sobre com isso Porque realmente tem muita gente que Não sei o que acontece Mas pelo meu lado, assim, não tem muito E aqui na nossa cidade não tem muito Essa questão do assédio, né? Lá, eu tava até comentando com ela Que o Gui, que a gente entrevistou lá de BH Fala que em BH eles são muito assediados A família, né? Mas aqui eu acho que é bem tranquilo, né? Graças a Deus eu não tenho, assim, muito E Oni, conta pra gente Como que foi Você ter que mudar de profissão Você fazer uma faculdade Você chegou a exercer o direito? Exercer, por uns dois Três anos, mais ou menos Mas, bom, o curso de direito é muito É interessante Eu gostei muito Mas a hora que eu fui pra prática Falei, não é isso que eu quero na minha vida Eu sempre tive isso de tentar Querer ajudar o outro, o próximo E aí quando eu fui pra prática Eu falei, nossa, não é isso Você até ajuda, mas de uma forma muito limitada Eu falei, não é assim que eu olho o ser humano Não é isso que eu quero Eu entrei num processo, assim, muito Quando eu me formei Eu fiquei meio depressiva até Falei, meu Deus, é agora Não é isso que eu quero Aí eu comecei a fazer análise, inclusive, né? E aí eu descobri a psicologia Na verdade eu já tinha um interesse Mas eu não sabia muito como é que era E aí quando eu comecei a fazer análise Comecei a entender como é que funciona O trabalho de psicólogo Eu falei, é essa profissão A forma como eu vejo o ser humano A forma como eu quero ajudar A forma como eu gosto de escutar as pessoas E aí eu comecei, né? Ai, tô ainda, tô no último ano Então todas as lutas de batalhas E a sua família sempre te apoiou? Pra mudar de área? É, mais ou menos É que é difícil, né? Você já tem uma faculdade inteira Você já batalhou pra aquilo Já tava trabalhando Já tinha minha OAB Trabalhava E aí falava Vou começar de novo É Então no começo ficou todo mundo meio assim Mas quando eles viram que realmente era isso que eu queria Que eu tava empenhada, estudando, fazendo Daí apoiaram minha mãe E todo mundo apoia 100% hoje Não, é igual eu, imagina Sete anos trabalhando Com pós-graduação Tudo, ah, então vou começar um canal A minha mãe Hã? Tipo É, então Você já tá trabalhando Como assim? O que você tá fazendo? É difícil, é um BAC, né? Mas hoje, assim, é muito difícil Eu não falo Quem vem perguntar que tem interesse de mudar Eu falo Se você quiser mesmo, muda Mas assim Trabalho em grupo Prova TCC Passar por tudo isso de novo Não é fácil Mas eu não me arrependo E eu não me arrependo de novo Porque realmente E você ama, sim É o que eu quero Você já traz conteúdo sobre psicologia No Insta, né? Já, eu comecei esse ano No Instagram A postar E aí eu vi que realmente As pessoas gostam de ouvir Precisam É uma forma bem leve, né? Que eu falo alguns assuntos Algumas coisas Por enquanto Eu não sou formada Mas eu acho que Ainda mais hoje De tudo que a gente vive Ah, com certeza As pessoas saberem Terem mais informações E verem que também não é um bicho de sete cabeças É, não Com certeza Um psicólogo Ioni, uma pergunta que eu acho super legal a gente fazer É que a gente escuta Que várias pessoas que entram em cursos mais científicos Psicologia, medicina Acabam questionando a existência de Deus Ou começando a ter algumas dúvidas Você passou por isso? Não Como que foi? Tive Teve? Ai, conto pra gente Quando você começa a estudar Você começa a pensar, né? Mas como é que é? Então, mas quando você vai estudando No começo Você fica meio assim Mas depois quando você vai estudando mais Você vê que tá tudo junto Não precisa ter essa separação Entendi Mas é uma coisa que acaba acontecendo Acaba acontecendo Você fica Mas eu acho que isso não só Deus Você questiona tudo Você fica muito questionando A psicologia então você questiona muito, muito tudo Então assim Deus também precisa ele que tá ali Mas eu acho que é importante Até passar por esse processo Porque aí quando você questiona E você opta por você mesmo Não é alguém que tipo Não é a família que te impôs Você só aceitou Quando você faz Você olha e você fala Não, realmente é por mim Eu acredito É isso Eu acho que até fica mais forte depois Com certeza Porque se alguém te perguntar Não é porque Ai, meu pai me falou Não É uma escolha que eu tive Estudando e eu tive Então assim Por mais que você estude E questione Você vê Deus o tempo inteiro Com certeza E é bem o que a gente tava conversando Antes de começar, né? Que tudo que é imposto Parece que a gente não aceita E a gente tem que ter muita sabedoria Pra falar de Jesus pras pessoas Porque se a gente tem que impor Sabe, tem que falar Não, é assim, assim, assim Ó, você tem que mudar Não adianta Não é Porque quando você vai por você Daí é uma escolha sua Daí você não vai Não fica em dúvida Você fala Não, mas é realmente Eu escolhi Então Ai, ai, que legal E Oni Você tem assim Você acha que Por exemplo A gente tava conversando Sobre isso também De você praticar atividade física Você achar que isso te ajuda Pra você conseguir fazer seu TCC Pra você conseguir render E o que que você Você tem alguma rotina De atividade física De cuidado com você Que você acha que é importante? Então Agora na pandemia É que a gente tá na pandemia A gente tá na pandemia Agora que a gente tá gravando Esse A gente ainda tá Saindo já Mas ainda tá Então Antes eu Frequentava academia Gostava de correr E frequentava academia Aí Nem correr no lago Podia mais Na academia A gente teve que ficar em casa Então eu respeitei Esse ficar em casa Aí eu dei uma Ali nos exercícios Ficou um pouco mais difícil Mas eu Não só exercício Como alimentação Agora principalmente Na pandemia Eu descobri como é importante A alimentação Eu comecei a me alimentar Um pouquinho errado A energia já caiu Já comecei a me sentir Mal Aí a hora que eu voltei A me alimentar melhor Já muda tudo A energia muda A disposição muda Eu acho muito importante Então Mas o que eu faço Mesmo é mais academia Pra cuidar Pra manter Eu sou outra pessoa Quando eu faço exercício Quando eu não faço A disposição E Nhi Conta pra gente Como que você acha Que todo esse contexto Que a gente tá vivendo Da pandemia De um ano Completamente atípico E difícil Em diversos fatores Tem mudado a visão Das pessoas Pra psicologia Pra gente cuidar Das nossas emoções Da nossa mente Acho que esse tempo Assim Esse confinamento Que a gente tá passando Tem mostrado Que a psicologia Não é esse bicho De sete cabeças Ou não é só pra quem é louco Ou não é É pra todo mundo Todo mundo precisa ter um tempo Porque assim A nossa vida A gente desde criança Aprende a viver muito Não pra nós A gente sempre tá Fazendo um monte de coisas Coloca o filho nisso Nisso, nisso, nisso A gente tá sempre se preocupado Em produzir, produzir Produzir, produzir E muito pouco A gente olha pra gente mesmo E acho que esse período Todo mundo ficar em casa E falar Opa, e aí Já que eu não tenho Que produzir, produzir Vou fazer o quê? Isso aumentou A angústia de muita gente Então assim Acho que Minha visão, né? Acho que esse momento Fez mostrar Como é importante A gente olhar pra gente mesmo A gente se conhecer Ter também fé Também se ligar com Deus Muita gente nesse período A gente percebeu Que ainda é um pouco tabu, né? Ah, eu faço terapia Eu não falo assim Ah, ué, por quê? Eu percebo que não é Não precisa necessariamente Ter porque você tá Ou sofrendo muito Ou porque a pessoa é louca Porque você realmente Quer tentar Se conhecer Se conhecer Não, gente E eu sempre achei muito Melhorar a ansiedade Melhorar a depressão Não é nada Eu sempre falo No meu Instagram Que procurar por terapia É um ato de amor próprio Com certeza E você tá querendo melhorar você Você quer se conhecer Melhorar E assim Não tem que ser Uma coisa Um tabu Ou uma coisa ruim É uma coisa Porque você se ama E quer entender O que tá acontecendo Eu acho que tá Ioni Agora eu vou fazer Uma pergunta Que eu faço Pra todos os entrevistados Do canal Se você fosse falar Quem é Jesus pra você O que você falaria? Ah, mas tem que ter uma palavra Só pode ser Não, pode escorrer Então Ai, Jesus É muito amor, né? Eu não sei Quando várias pessoas Me perguntam também Ah, justamente Por causa da minha família Essa questão de como Eu lido com a religião Aí eu falei Quando a gente coloca Religião A gente começa a rotular E eu tenho uma dificuldade Muito grande com rótulos Então eu acho que Jesus veio pra cá Pra mostrar o amor dele O amor ao próximo E assim Eu acho que Pra você Mostrar Jesus na sua vida Você tem que Ser empático Tem que ter compaixão Tem que compreender Com certeza Eu acho que é amor Eu fiz uma viagem Pra Israel ano passado Com a família E todo lugar Que você passa lá Você vê as coisas Que Jesus fez E tudo Envolve muito amor Então assim Eu acho que é Pra mim é isso É quando você consegue Demonstrar isso Você ser essa pessoa E demonstrar isso No próximo Ai que lindo Gente foi isso Pra variar A gente teve um monte De intercorrência Nessa entrevista Acabou a bateria Teve que comprar bateria A gente teve mil coisas Mas vai ficar bom A gente vai deixar Esse vídeo perfeito Eu espero Ni Obrigada Obrigada pelo carinho Obrigada Obrigada pela atenção E é isso gente Eu espero que vocês Estejam gostando dos vídeos Se inscrevam Compartilhem Ativem o sininho E vem com a gente E vem com a gente